Olá, amiguinhos! Eu sou a professora Bebêa e eu vou lecionar a disciplina de matemática para o segundo período do Colégio Malusco. Não se esqueçam dos nossos convidados, ok? Hoje nós vamos fazer uma aula sobre subtração. Bom, vamos agradecer? Feche suas alícias e faça o coração comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por mais uma aula. Abençoe a minha mente e o meu coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora fazer a nossa chamada. Anice Cunha, Anice Fernandes, Ana Ruisa, Arthur, Bernardo, Bruno, Davi, Eloá, Enzo, Guilherme, Heitor, Maria Eduarda, Miguel e Sara. Agora nós vamos cantar um pouquinho antes de começar a nossa aula, vamos lá? Vamos ver o que vocês gostam, não é? Eu conheço um jacaré que gosta de comer, eu conheço um jacaré que gosta de comer, eu conheço um jacaré que gosta de comer. Eu conheço um jacaré que gosta de comer, eu conheço um jacaré que gosta de comer. Eu conheço um jacaré que gosta de comer, eu conheço um jacaré que gosta de comer, eu conheço um jacaré que gosta de comer. Muito bem. Muito bem. Vamos então começar a nossa aula sobre subcrição? Vamos começar com uma história. A história que eu vou contar hoje para vocês se chama A Casa Sonolenta. Olha só, que confusão nessa capa de livro. Será? O que acontece nessa história? Vamos descobrir? Era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama, uma cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Nessa cama tinha uma avó, uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Olha só, parece que o menino morreram. Olha só, parece que o menino morreram. Em cima de uma mão roncando, numa cama conchegante, numa casa somolenta, em que todos viviam dormindo. Em cima desse cachorro tinha um gato, um gato ressonando. Em cima de um cachorro coxinhando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma mão roncando, numa cama conchegante, numa casa somolenta, em que todos viviam dormindo. Em cima desse gato tinha um rato, um rato ressonando. Em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro coxinhando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma mão roncando, numa cama conchegante, numa casa somolenta, onde todos viviam dormindo. Essa cama estava ficando muito sobrecarregada, olha só. Será que vai acontecer? Em cima desse rato tinha uma pulga. Será possível? Uma pulga acordada, em cima de um rato dormitando, em cima de um gato ressonando, em cima de um cachorro coxinhando, em cima de um menino sonhando, em cima de uma mão roncando, em cima de uma cama conchegante, numa casa somolenta, onde todos viviam dormindo. Uma pulga acordada, que picou o rato, que assustou o gato, que arranhou o cachorro, que caiu sobre o menino, que deu um susto na avó, que quebrou a cama, numa casa somolenta, onde ninguém mais estava dormindo. E aí, fim da história, você gostou? A pulga foi responsável por acordar todo mundo, vocês viram? Agora, pessoal, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Nós conhecemos isso daqui, o que é? É um sinal de mais. O sinal de mais, ele nos ajuda a juntar as coisas. Então, no início da história, nós vamos ver aqui, temos uma cama, uma avó, e aí, quando a gente coloca mais um personagem, o sinal de mais aqui, que é o menino, nós colocamos mais um personagem em cima da avó, que é o menino. Depois, nós colocamos mais um personagem, que é o cachorro. Depois, mais um personagem, gato. Mais um, que é o rato. E mais um, que é a pulga. Então, nós vamos juntando cada vez mais personagens nessa cama. Então, nós vamos juntar o sinal de mais. Mas, e depois? O que que acontece? Quando a pulga está acordada e pica o rato, olha o que que vai acontecer. Nós vamos usar outro sinal. É esse daqui, olha, é o sinal de menos. Esse é o sinal de menos. E aí, a pulga, pica o rato, sai do lado. Então, menos a pulga. Depois, menos o rato. Menos o gato. Menos o cachorro. Menos o menino. E menos a avó. Agora, nós vamos ver de novo. Isso aqui nós vamos contar. Vamos lá? Quantos personagens nós temos aqui em cima da cama? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, nós temos seis personagens em cima da escala. E a pulga está acordada e pica o rato e ela sai pulando. Então, vai ser menos a pulga. E depois quem sai é o rato. Aí, vamos ver agora quantos personagens ficou sem a pulga. Quantos que ficou? Um, dois, três, quatro. Agora, nós vamos tirar mais um. Nós vamos tirar o rato. Menos o rato. Vamos ver quanto ficou? Um, dois, três, quatro. Quatro. Agora, nós vamos tirar mais um personagem. Menos o gato. Tchau, 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 gato. Quantos personagens nós temos agora? Um, dois, três. Agora, vai sair quem? O cachorro. Menos um, que é o cachorro. Nós ficamos com um, dois personagens só. Número dois aqui. Agora, menos um, que é o menino. Vai ficar só um personagem. A avó. Número um. E quando a avó também sai na prova, menos a avó, fica quanto? Zero personagens. Então, significa que o sinal de mais nos ajuda a juntar. E o sinal de menos nos ajuda a te virar. Então, agora, nós vamos ver aqui no nosso livro as atividades de subtração. Vou fazer junto comigo aí, pessoal. Página 163. Subtração. Pinte as cenas e conte o que é que aconteceu. Então, vocês vão colorir aí com calma, tá? Um desenho de vocês. E aí, vocês vão observar o que é que aconteceu. Tinha dois meninos, duas crianças brincando, menino ou menina. E tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos em cima da mesa. E aí, gente, caiu alguns bloquinhos. E aí, depois, na terceira cena, ficou alguns na mesa e alguns no chão. Vamos ver o que a atividade vai pedir para a gente. Conte os blocos e escreva um número que completa cada frase. Eram quantos blocos sobre a mesa? Vamos contar de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tinha sete. Então, põe o número sete aqui. Quantos bloquinhos que caíram no chão? Um, dois. Então, caíram dois blocos no chão. E aí, quantos blocos que ficavam sobre a mesa? Então, vocês vão contar lá, conta aí no desenho de vocês, ó. Quantos bloquinhos que ficaram na mesa? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ficaram cinco bloquinhos na mesa. Vamos explicar a próxima atividade. Página 164. Número três. Observe como o Begui registrou a operação de subtração. E discuta com a turma. Havia cinco crianças na sala. Saíram três. Então, ficaram dois. Então, ela desenhou primeiro as cinco crianças. Uma, duas, três, quatro e cinco. As que saíram, ela riscou, olha. Uma, duas, três. E aí, o que sobrou aqui, ó. As duas crianças que sobrou, é o resultado. Então, cinco menos três é igual a dois. Número quatro. Agora, resolva as subtrações. Agora, a gente vai fazer igual, mas tem tudo de cima. Vamos lá. Vamos ver quantas bolas João tinha. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, João tinha nove bolas. Coloca o número nove. Ele doou. Quantas bolas ele tem riscado? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro e cinco. Então, ele doou cinco bolas. E quantas que ficaram sem riscar, pessoal? Conta aí assim, então, sem riscar. Uma, duas, três, quatro. Então, ficaram quatro. Põe o número quatro aqui. E agora, nós vamos registrar a operação. Só passar os números para baixo. Nove mais cinco é igual a quatro. Agora, vamos para o de baixo, para os balões. Vamos lá. Ana tinha quantos balões? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, a gente tem o número oito aqui. Estouraram? Vamos ver quantos balões que nós temos riscados aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis balões. Então, estouraram seis balões. Quantos balões ficaram? Ficaram dois. Dois balões. Para registrar agora a conta, nós vamos fazer assim, ó. Oito menos seis é igual a dois. Só passar os números de cima para a operação aqui embaixo. Agora, pessoal, eu vou passar uma atividade para vocês. Vocês vão fazer as páginas 165 e 166 do livro Bem Querer. E além disso, vocês vão separar dez tampinhas para a próxima aula, tá? Pode ser tampinha aí de refrigerante para de um adulto para ir juntando para você, tá? Porque na próxima aula, vocês vão fazer uma atividade bem legal juntos, tá? Vocês vão fazer no momento, junto comigo, no momento que vocês estiverem assistindo a videoaula. Combinado? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que seja tudo legal por aí. Um beijo e lembre-se, juntos, o caminho certo. Bom, pessoal.